E tem uma reportagem importante na revista Fórum, eu tenho algumas considerações sobre ela, mas eu acho muito importante que a revista lá do Renato Rovai tenha feito essa apuração interessantíssima. Vamos ler aqui essa notícia, que eu comecei a ler ontem à noite, e vou ler com mais calma agora com vocês nesse Notícias da Manhã. Não esquece, gente, deem likes, é muito importante aqui para a gente acompanhar a nossa live, e não esqueçam, mandem superchats, como o querido Ricardo Alves, só temos ainda dois reais, se vocês mandarem cinco, já pagam aqui o nosso café da manhã, e é muito necessário, mandem superchats que a gente precisa da ajuda de vocês. Vamos para essa notícia importante da revista Fórum. Exclusivo, servidor da Polícia Federal lotado na presidência, acusa o GSI por terror em Brasília. É terrorismo de Estado, noite de pânico protagonizada por bolsonaristas teria sido planejada pela inteligência do Planalto, com a anuência das forças policiais do DF. Veja a entrevista completa. Um servidor da Polícia Federal, que é lotado na presidência da República, acusa o GSI, o Gabinete de Segurança Institucional, responsável pelo Serviço de Inteligência e pela Segurança do presidente Jair Bolsonaro, chefiado pelo general da reserva Augusto Heleno, de estar por trás dos atos terroristas que apavoraram Brasília na noite de segunda-feira, dia 12 de dezembro, quando inúmeros bolsonaristas espalharam violência, chamas e pânico por meio de uma ação coordenada que envolveu uma tentativa da invasão da sede da PF, bloqueio de vias expressas, queimas de carros e ônibus e intimidações a cidadãos que estavam em locais públicos. As declarações e aversão sobre a responsabilidade dos atos foram dadas com exclusividade à reportagem da Fórum, que exigiu toda a documentação do denunciante, como a publicação de sua nomeação no Diário Oficial da União, para cargo dentro da Presidência da República e seus documentos funcionais, assim como um contato visual para comprovar a identidade da fonte. E aí diz essa fonte da Fórum. O que está acontecendo e principalmente o que ocorreu ontem em Brasília é terrorismo de Estado. O GSI está na cabeça disso e o uso da área do quartel-general, que é militar, é do Exército e não é à toa. O próprio secretário de Segurança do DF disse isso ontem em coletiva, que ninguém entra lá porque é área do Exército. Uma desculpa pronta e perfeita. O GSI tem hoje poder para controlar mais de mil militares diretamente lá dentro. o QG do Exército e nos acampamentos. E eles estão literalmente bancando, mantendo e abrigando essa gente lá dentro, da área do QG. E logicamente ninguém enfardado está aparecendo, porque essa é a forma de operar eles. Uma guerra híbrida que alimenta e fomenta tudo o que está acontecendo ali é explícito para quem está perto que o GSI está incitando isso com esses civis, que todo mundo está por ali. Gabinete da Presidência sabe disso, começou dizendo o policial federal. O denunciante disse ainda que a sequência de acontecimentos e a maneira como as ocorrências vêm escalando em termos de violência são as digitais do pessoal da inteligência do GSI, que é do general Heleno, assim como a orquestração de Jair Bolsonaro, que se envolve ativamente nos estímulos enviados a seus radicais seguidores. O núcleo central do órgão de arapongagem do governo federal, segundo a fonte, é composto por gente que tem vasta experiência nesse tipo de atividade no Brasil e no exterior. Dentro dessa coordenação toda, totalmente proposital, as coisas acontecem de maneira clara. Primeiro o silêncio de Bolsonaro para manter todos por ali, agora essas aparições proféticas e esses sinais. Esse pessoal internalizou tão profundamente essa maluquice que esses tais sinais, ele falando da pátria, ele rezando, enfim, tudo isso é parte de uma estratégia de guerra psicológica que é puramente militar e a coisa é estendida subliminarmente, desculpem, assim por todos. O GSI é formado por oficiais militares de uma geração que atuou por muito tempo no Haiti e na GLOs, Operações de Garantia de Lei e da Ordem. Esse oficialato da inteligência opera a partir de uma lógica de que eles podem interferir em absolutamente tudo, e numa situação como a atual, operar usando o terrorismo é algo bem natural e é algo que eles vão fazer, aliás, estão fazendo. Começaram com esse negócio de ir em shopping, em restaurantes, em ônibus, e o pânico está se disseminando e ontem eles riscaram o fósforo. Em relação à versão oficial de que toda a barderna generalizada teria começado com a prisão de um líder indígena bolsonarista, que é pastor, por ordem do ministro Alexandre de Moraes, do STF e do TSE, atendendo a um pedido da Procuradoria-Geral da República, o policial federal refuta e diz que o pretexto caiu bem. A imprensa como um todo e as fontes oficiais seguem insistindo na história da prisão do líder indígena lá. Isso é um pretexto gigante. Aliás, o pretexto caiu bem. Esse pessoal fez um ato totalmente orquestrado, que é algo organizado por células, gente de extrema direita, que sabe exatamente como fazer isso, falou o servidor federal. Um ponto em que o denunciante está de acordo com a versão oficial é que as pessoas diretamente envolvidas na ação terrorista, que a operacionalizaram, eram oriundas do acampamento de radicais bolsonaristas que ocupam uma área militar do perímetro do quartel-general do Exército. Até o próprio secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Júlio Danilo, na coletiva improvisada que foi dada à madrugada adentro, ao lado do futuro ministro da Justiça do governo Lula, Flávio Dino, admitiu que os criminosos, ou parte deles, era do tal acampamento de extremistas. Esses sujeitos que são terroristas, e é assim que eles têm que ser chamados, de terroristas, porque o que aconteceu ontem foi uma atividade de terror. Saíram lá do QG, do acampamento de bolsonaristas, numa área militar do quartel-general do Exército Brasileiro em Brasília, e se espalharam em áreas totalmente distintas e distantes de Brasília, entrando em shopping, fechando a avenida, queimando ônibus, espalhando uma intimidação geral e o pânico, e em áreas totalmente diferentes em Brasília, ao mesmo tempo. Eles já foram em aeroportos, um lugar central para a circulação das pessoas, entrada e saída de um monte de autoridades e outras figuras, e ninguém está enxergando e falando sobre isso aí, argumentou. Perguntado se as forças policiais do Distrito Federal, que em tese estão sob o comando de Bolsonaro, de autoridades do governo federal, mas que não estão sob o comando de Bolsonaro, de autoridades do governo federal, mas sim nas mãos do governador do DF, que é o Ibanez Rocha, o policial federal afirmou que os integrantes dessas organizações já são naturalmente bolsonaristas ferrenhos, e que está claro que o governo distrital e o secretário de segurança local, o Júlio Danilo, a quem fez duras críticas, estão atendendo aos desígnios de Jair Bolsonaro e do ministro da Justiça, Anderson Torres, que era que deixassem a coisa rolar. O secretário de segurança pública do DF é um capacho do ministro da Justiça, Anderson Torres. Todo mundo do meio aqui conhece esse playboy, e ninguém nunca entendeu o que ele está fazendo lá. As polícias do DF são todas profundamente bolsonaristas, de raiz mesmo. Eu tenho colegas na PM, muitos são majores, tenentes, coronéis, na PM, nos bombeiros, e eles são bolsonaristas e extremistas. Um pessoal que não está nem aí para o que está acontecendo, e as polícias não vão fazer absolutamente nada. A ação da polícia militar do DF, ontem, foi uma piada, uma brincadeira. Não houve uma prisão sequer, e nem uma ação proativa só, preventiva, que evitasse nem que fosse a depredação de bens públicos e privados. Os caras atacaram postos de gasolina, e a PM não fez absolutamente nada, nem uma pessoa só foi presa, e eles seguem agindo como se nada estivesse acontecendo, relatou indignado o policial federal. Outro ponto que o homem lotado na presidência da República se alientou mais de uma vez, foi sobre a impossibilidade de que uma ação daquela magnitude, com aquela extensão, e usando um aparato tão complexo fosse levada a cabo por meros bolsonaristas lunáticos, sem auxílio logístico e know-how militar. Aí ele pergunta, ele diz aqui, meu amigo, quem tem líquido inflamável para atear fogo em vários ônibus em lugares diferentes? Pegue as imagens, aquelas imagens de centenas de botijões de gás fechando uma via, de onde atiraram tanto botijão de gás? Quem botou centenas de botijões de gás? E quanto tempo leva isso? Quem fez o transporte dos botijões de gás? O que nós tínhamos ontem? A diplomação do Lula, o fato do dia, no Brasil, até no noticiário do mundo. Nada é ao acaso. Apenas anote, a cada novo fato de repercussão do governo Lula, ou até mesmo agora, antes da posse, esse tipo de tensão, e até de ataques e violências vão acontecer. E essa escalada da violência vai aumentar, aposta a ele. A desinformação para despistar a autoria dos atos terroristas, gerando a tão característica confusão bolsonarista, marcada pelas fake news e todo tipo de madruquice, também seria institucional, quanto o servidor da PF na presidência da República. As versões mais sem sentido já saíram poucos momentos após a ocorrência dos atos violentos, e envolvem sempre jogar a culpa em infiltrados e na esquerda, entre aspas. O que circula nos grupos da PF e da área de segurança da presidência desde esta manhã, já é um trabalho de inversão da lógica. Já se partiu para um discurso aberto de que isso é coisa da esquerda, de que foi black bloc que meteram a torcida do Corinthians e a Glaze Hoffman, presidenta nacional do PT, no meio. E é claro que nada disso é plausível, é apenas uma forma de se espalhar intencionalmente desinformação para confundir e para alimentar as redes bolsonaristas. E isso é parte de lá dentro. Encerrou o PF. O que diz o GSI? A reportagem da Fórum entrou em contato com a assessoria do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República para que o órgão se posicionasse em relação às acusações feitas pelo servidor da Polícia Federal. A resposta veio em tom grosseiro e irônico, algo incomum para serviços de imprensa e de comunicação social de repartições públicas. O GSI afirmou que não cabe maiores considerações sobre as acusações, dizendo que a fonte é mentirosa, de má fé e com interesses escusos, e sugeriu ao repórter que selecione melhor as suas fontes. Ou seja, intimidaram a reportagem da Fórum. É bem interessante essa reportagem. Algumas questões só que me chamam a atenção. Eu sugeriria para uma segunda matéria se a Fórum ainda tiver interesse em aprofundar. Precisa ir atrás de imagens. É sempre bom reportagens desse tipo quando tem prova documental. De imagens desse uso da área do QG militar. que o repórter fosse lá. Na verdade, o ideal seria que tivesse saído isso nessa matéria. Porque eu entendi o que o Henrique Rodrigues, o Henrique é o autor da matéria, vocês estão vendo aqui na tela. Eu entendi o que o Henrique quis fazer dizendo para os leitores que ele entrevistou um policial federal, dizendo que viu as credenciais e a certidão dele no diário oficial, mas ele não divulgou esses documentos porque o policial federal fica exposto como servidor público se o Henrique pega e mostra esses documentos. Então, eu achei que faltou um pouco. É uma ótima reportagem e é importante que se vá atrás das reais motivações dos atentados, do terror que se espalhou em Brasília, mas eu senti falta um pouco do lado documental. O lado declaratório está ótimo, o relato é muito rico em detalhes e a resposta do GSI também é muito interessante. Uma reportagem muito importante da mídia progressista. Por isso é fundamental, gente, 121 pessoas aqui assistindo a nossa live que vocês mandem superchats aqui, que vocês mandem superchats para todos os canais independentes. Isso aqui dá trabalho, tá, gente? Isso aqui leva dias. Você é enrolado, você é ludibriado. É sempre um grande problema para a gente fazer matérias desse tipo e a mídia independente tem equipes muito menores do que um jornal como o Globo, como o Estado de São Paulo, como a Folha de São Paulo. Então, é importante que a gente possa trazer essa novidade importante. A Fórum fez esse ótimo trabalho. Eu só faria esse complemento se eu fosse o autor da matéria e até uma recomendação para o autor da matéria fazer esse texto. e até uma recomendação que a gente possa fazer esse texto. E aí